Olá galera do canal aqui, eu falo Lourenço, hoje eu tô aqui pra mostrar meu caminhãozinho arqueado que ele é de papelão, papel e sacola é isso, vamo ver tá, ele é rebaixado e arqueado tá, ó, quase pegando no chão que é a plaquinha, ó DRX2333 de ribeirão preto aqui ele não é de marca nenhuma só fiz esse trem redondo não sabia o que fazer aqui é a lanterninha aqui chapéu mesmo, escrito logo no vidro vermelho, vidro aqui é o retrovisor o outro vidro aqui essa aqui é a parte de sacola que foi feita a lona isso aqui é um elástico que eu coloquei e aqui embaixo ele é preso com fita e essa aqui é a parte de trás olha, vocês podem ver aqui a mesma placa, tá e aqui atrás ele é escrito Deus aqui, nessa trem aqui vinha até aqui mais ou menos aí eu cortei tudo na linha aqui certinho a senda de papelão tudo que é feito de papelão, gente ficou, tipo, muito legal só que aí é a questão que o papelão caiu pra dentro eu vou ter que tirar isso aqui ó, como vocês estão vendo vou ter que tirar ó, fazer assim aí depois eu vou ter que vir aqui cortar tudo e fazer tudo de novo depois pra arrumar a caixa aqui tem uma caixa por dentro da outra deixa eu colocar aqui direito aí que tipo, essa caixa aqui ela não é aberta embaixo ela é trancada como você já viu e aqui ela não é fechada ela é aberta deixa eu ver se tá com junto não então, aqui tem outra caixa tá vendo, ó tipo, aqui aqui não acabou a caixa porque a caixa vem até aqui, ó tá vendo a caixa é menor entendeu aí eu vou ter que tirar tudo pra levantar essa caixa, gente então é isso espero que vocês tenham gostado valeu, nós e fui!